Música Muito bem, quero que vocês imaginem agora Ó Pois discute, né? Vamos lá, quero que vocês imaginem, olha pra mim aqui ó Quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir a partir de agora Pra 22, 23 graus, 24, 25 graus É um calor insuportável Começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora Começa a transpirar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca, começa a se abanar Vai se abanando, só isso que te alivia Isso, é muito quente, é um calor insuportável Isso, 30 graus agora Ai que quente, é o dia mais quente do ano 32 graus E continua se abanando, continua sentindo o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca, é um calor insuportável Vai abanando E aquele monte de calor atrai mosca Aquele monte de mosca na sua... Espanta as moscas, espanta É muita mosca na sua frente, espanta Espanta as moscas Ai quanta mosca, espanta Isso, abana o coleguinha do lado pra ajudar Abana, só isso Alivia, ajuda o colega Isso 39 graus 42 graus agora E ai claro Aquele ventinho gostoso Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora começa a cair 30 20 19 graus agora É o dia mais frio do ano 17, 16, 15, 10, 9 5 graus agora 4 Aquela chuva gelada Começa a cair E você começa a sentir o seu osso congelando Isso Ai que frio insuportável 5, 4, 3, 2 Menos 8 graus agora Ai que frio insuportável Começa a tremer de frio Ai que frio Menos 10 graus agora Só o amiguinho do lado que te esquenta Braço colega Isso, abraço coleguinha Só ele que te esquenta Menos 12 graus Ai que frio E vai tremendo 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem Ai ai São amigas? Vocês são amigas? Não Tchau Tchau